Não peita, valeu, pele original Poc, 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 poc É o barulho da minha piroca quando o sol cachota forte De quatro tu gosta, de lado tu pedes, de frente tu chama, só que no pé é Pauli De quatro tu gosta, de lado tu pedes, de frente tu chama, só que no pé é Pauli DGBL chama ela Poc, 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 poc e 형后 Poc, 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 poc É o barulho da minha piroca quando só cachota-for Quando só cachota-forte Quando só cachota forte Sente peito, valeu? Pele original Poc, poc... Primeiro e Único É o barulho da minha piroca Quando só cachota forte Poc, poc... Quando só cachota forte Poc quando só cachota forte Quando só cachota forte De qual tu goste, de lado tu peste, de frente tu chama, só que é no pé, é pobre ele De qual tu gosta, de lado tu peste, de frente tu chama, só que é no pé, é pobre ele DjBL, chama ela É o barulho da minha piroca Quando o sol cachota forte